Oi gente, bom dia, paz do seu Jesus. Eu vou, já preparei o almoço aqui do dia dos pais. Hoje eu fiz camarão frito, fiz farofinha de banana, fiz arroz, fiz também saladinha e fiz um bolo de empim para tomar no café à noite. Então eu vou mostrar para vocês como ficou o meu bolo. O bolo ainda não está pronto, está dentro do forninho, está assando. Eu vou mostrar aqui o almoço como ficou hoje. Também fiz um suco de aceró. Está aqui o meu almoço. Camarão frito, arroz e farofinha de banana. Cobrir aqui uma das moscas. E aqui está a salada para acompanhar. Uma saladinha bem colorida. Vou colocar azeite de olívia e limão. Um pouquinho de sal. Aqui já tem sobremesa. Fiz sobremesa ontem. Aqui é o creme. Aqui tem o suco de acerola. Esse vai ser o almoço. Aqui tem meu bolo de empim. Está assando aqui. Está no forninho assando. Está bom? E aí como é que está sendo o dia dos pais? Aí vocês estão preparando, já preparou o banquete, o almoço, já comprou o presente? Eu não deu para comprar presente. Ontem foi uma correria aqui e não deu para comprar presente. Mas preparei o almoço que ele quis, preparei a sobremesa. E o que vale a intenção, né? Eu quero desejar um feliz dia dos pais para todos os pais. E que os filhos honrem seu pai. Porque a Bíblia ensina a honrar seus pais, viu? Então honre seu pai, ame seu pai, perdoe seu pai. Independente de qualquer coisa. Do que ele fez, do que ele é e do que ele foi. Do passado, né? Então perdoe e ame seu pai. Porque a Bíblia é mesmo que ensina. Honre teu pai e honre tua mãe. Então, tchau e até a próxima. Um beijo para vocês.